Hoje eu reservei pra gente falar, a gente pega pesado um pouco em cima de sistema e estrutura produtiva, ok? Por que que é considerado um sistema intensivo? Muitos de vocês que nos acompanham sabem porquê, eu vou repetir aqui porquê. Por que que eu preciso repetir? Pra gente nivelar e porque eu sei que quanto mais eu falar na cabeça de vocês que o sistema intensivo por conta disso, 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 que a estrutura é conhecida como assim, 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 assado, você aprende, você fixa isso dentro de você. E aí uma vez que eu consegui colocar isso na sua cabeça, que eu consegui passar esse conhecimento pra você, ninguém te tira mais. E é por isso que é tão importante esse momento da gente aqui, da gente conversar, da gente fazer essa coisa, passar esse conteúdo, essa informação pra você. Porque qual que é o meu objetivo? Meu propósito. Meu propósito é difundir a piscicultura aqui no país. Eu tenho esse propósito comigo. Desde 2005, quando eu comecei o meu trabalho com produção de peixe em tanque-rede e águas da União, eu tenho esse propósito. Eu quero que o Brasil inteiro produza peixe. Eu quero ser lembrado daqui 10, 20, 30 anos como uma das pessoas responsáveis por ter aumentado a produção de peixe no país. Como? Difundindo conhecimento, difundindo informação, entregando conteúdo gratuito como esse aqui pra você que nos acompanha. E que esse conteúdo possa rodar, possa girar o Brasil inteiro. Porque o nosso potencial é incrível. Pra tanque-rede, então, nem se fala. Já falei pra vocês aqui que pra tanque-rede, a gente consegue... Se a gente produzisse tudo que já está otorgado pela ANA hoje, somente pra produção em tanques-rede, a gente conseguiria chegar em segundo lugar na produção mundial. A gente passa a Índia, a gente só fica atrás da China, porque passar a China é muito difícil. Pra passar a China, a gente tinha que produzir peixe demais, entendeu? Mas, assim, é possível a gente chegar em segundo lugar somente com a produção de tanques-rede. Olha que loucura isso. Que potencial que a gente tem, que celeiro mundial que é o Brasil pra produção de peixes. E a gente tá nessa atividade. Eu tenho orgulho, eu sou ativista da piscicultura. Eu tenho orgulho de estar aqui falando isso aqui pra você. Eu sou muito empolgado, entendeu? A verdade é essa, né? Eu sou muito empolgado, eu sou produtor, eu sei o que é possível fazer. Eu já vivi isso, eu vivo isso, eu passo isso pros meus clientes. Eu passo isso pros meus orientados, eu passo isso pros meus alunos. A empolgação é notória, tá escrito aqui na minha testa. O cara é empolgado pra produção de peixe, ok? Então, assim, eu sou mesmo um ativista da piscicultura, pode ter certeza disso. Por que que é um sistema intensivo? Então, e eu já falei isso pra você e vai ficar fixado agora. Por quê? Porque você trabalha com uma altíssima densidade. A gente tá falando de uma produção que pode chegar até 150 quilos por metro cúbico. Gente, imagina um quadrado de 1 por 1 por 1. Por 1 assim, na verdade, né? 1 por 1 por 1. É, acho que agora ficou certo. 1 por 1 por 1. Aí, vai ser. Imagina um quadrado de 1 por 1 por 1. A gente colocar até 150 quilos de peixe lá dentro. Olha que absurdo isso. Olha que produção altíssima. E é por isso que eu considero um sistema intensivo. Ah, mas tem alguns autores que consideram o sistema super intensivo. Tá tudo bem. O importante é produzir. Na verdade é essa, né? O importante é a gente produzir, sim, dessa forma, nesse sistema intensivo. Outra coisa que ele é intensivo é que a gente tem uma alta renovação de água lá dentro. Mas é muita água mesmo que passa lá dentro do tanque rede. Então, sim, eu vou falar até um pouco mais pra frente. Quanto menores os tanques rede, mais rápido essa renovação de água acontece. Quanto maiores, mais demorada um pouquinho passa essa renovação. Então, eu vou falar mais pra frente. Ele é até 150 quilos por metro por. A gente trabalha até com menos do que isso, ok? Depende muito de tudo que a gente encontrar. Tamanho do tanque, de espécie, de qualidade de água, de ração. Enfim, de todo o planejamento que você faz no início da produção, ok? E da mesma forma que ele é intensivo em tudo isso, né? Em renovação de água, em produtividade, também na atenção, né? Você tem que estar em uma segurança maior. Você tem que estar olhando ali. Gente, se eu tenho 150 quilos de peixe por metro cúbico, com certeza eu tenho que ter uma preocupação maior ali. Do que se eu tivesse um peixe, um quilo de peixe por metro cúbico. Do que se eu tivesse dois quilos de peixe por metro cúbico, né? Com certeza, se eu não tiver a atenção correta naquilo ali, corre-se o risco de acontecer prejuízos e a gente não quer que isso aconteça, ok? Os tanques-rede ou gaiolas flutuantes, Paulo, como é que é isso? Me explica um pouco mais disso daí. Quem acompanha a gente aqui nos canais da Aqui Plana Consultoria, já tem uma noção, já sabe falar. Quem é engenheiro, quem é engenheiro de pesca, engenheiro de aquiculturas, zotequinista, médico veterinário, biólogo, enfim, já está acompanhando a gente há mais tempo, sabe que essa estrutura, como é que ela funciona, como é que é feita, né? Mas, de repente, a gente pode nivelar isso aqui novamente também, igual eu fiz da primeira vez. Olha só, são estruturas flutuantes, né? Que são utilizadas no confinamento, sim, a produção de peixe, tentando dizer, é a mesma coisa de um confinamento. Só que é de confinamento de peixes em cursos e reservatórios de água, permitindo a passagem do fluxo de água e dos dejetos do peixe. Então, eu coloco o peixe lá dentro dessa estrutura, eu vou jogar ração, essa água vai passar, o peixe vai comer essa ração. Pode acontecer sobra de ração? Não deve, mas pode acontecer de vez em quando uma sobra de ração, ok? Porque sobrou ração, ou ela vai afundar, ou ela vai sair do tanque rede de alguma forma. E aí, dejetos dos peixes também vão ser eliminados ali somente com o fluxo dessa água. Por quê? O objetivo do tanque rede, quem está dentro não sai, quem está de fora não entra. Eu quero somente engordar os peixes que estão lá dentro do meu tanque rede, né? Até porque eu vou jogar ração só para eles. Eu não vou jogar ração para quem está do lado de fora. Correto, pessoal? É assim que acontece? A gente sabe que tem muito... É comum a gente encontrar isso, né? E é muito mais comum do que a gente imagina ração ser jogada para fora, aquela coisa toda. Mas, enfim, a gente vai ter o momento de a gente falar da ração aqui, tá certo? Diversos materiais podem ser utilizados para você confeccionar o seu tanque rede. E daqui a pouquinho eu vou falar das estruturas específicas aqui. A gente tem tela de arame galvanizado revestido com PVC, tela de aço inox, tela de cobre, as malhas são de diferentes tamanhos, né? As estruturas de sustentação, tubo de alumínio, madeira, cano de PVC, enfim, vários, né? Devendo ser utilizados o quê? Os materiais precisam ser leves, não pode ser aquela estrutura super pesada, porque senão você vai gastar muito com o flutuador para poder mantê-la flutuando mesmo. Que devem facilitar o manejo e apresentar resistência mecânica à corrosão, resistência mecânica à pancada. Quem trabalha com produção de peixe em tanque rede sabe que embarcação, canoa, barco, vai bater em muito no tanque rede. Se você nunca produziu peixe em tanque rede, se você nunca viu uma produção de peixe em tanque rede, eu te recomendo fortíssimo que você procure alguns vídeos, a gente tem vários vídeos aqui mostrando, para você entender, as gaiolas ficam flutuando na água, elas precisam ficar flutuando, porque para você ver o consumo do seu peixe você tem que jogar a ração lá, para a ração ficar somente ali naquele lugar, ok? Então o que acontece? Você vai jogar lá. Só que é muito vento, é muita marola, né? Aquelas marolas, as ondinhas, é muito vento batendo. Então às vezes você não consegue controlar a sua embarcação da melhor maneira possível, né? Isso eu estou falando em reservatórios, em lagos, em PCHs. De repente, numa represa é mais fácil você controlar, ok? Por quê? Porque às vezes pela represa você vai puxando pela corda. É mais simples, né? Se você, na sua represa, dentro da sua propriedade, você pode atravessar uma corda de um lado no outro, amarrar os tanques rede nessa corda e ir puxando pela canoa. A gente fez muito isso quando implantamos tanque rede na represa da Universidade Federal de Goiás. Lá nos longínquos anos de 2003, 2004, até perco assim de vez em quando, né? Foi os primeiros tanques montados na Universidade Federal de Goiás, eu estava na minha especialização, e tinha uma represa muito grande, ela devia dar lá uns dois hectares, não sei, e tinha uma ilha no meio dela, né? Então, o que a gente fez? A gente amarrou uma estaca, né, de... eu acho que era de eucalipto na época. A gente amarrou uma estaca na margem de cá e outra estaca lá na ilha. E passamos uma corda de um lugar no outro. Então, o que a gente acontece? A gente amarrava os tanques nessa corda e ia puxando pela corda. Então, o veto era muito menor, marola era muito menor. Por quê? Porque a estrutura, o seu recurso hídrico era menor. Mas isso, quando você projeta para um lago maior, para um reservatório, para uma represa muito maior, o tanque precisa sim ter essa resistência mecânica, né, corrosão e pancada. Pode ter certeza, se você produz ou se você quer produzir peixe em tanque rede em grandes massas de água, acredite, vai ter muita pancada de tanque rede, de embarcação no tanque rede, de tanque com tanque. Enfim, tem que ser um material bem resistente. Ah, Paulo, mas eu tenho, eu quero produzir na minha represa, na minha propriedade, eu posso fazer, eu preciso fazer uma coisa de ferro galvanizado, eu preciso fazer de metalom, ou eu poderia fazer diferente. Pode, você pode fazer diferente. Você pode fazer de vergalhau, né, aquelas linhas de vergalhau que você pode fazer. Você pode fazer de bambu. Ah, mas a resistência do bambu é muito menor. Mas você quer produzir, não quer? Faz de bambu, e aí você coloca alguns flutuadores ali. Faz de PVC, o próprio PVC pode ser o seu flutuador também, dependendo do tamanho e do peso desse seu tanque rede. Às vezes você coloca duas, três faixas de PVC ali, né, de cano de PVC, de tubo de PVC, para poder fazer a sustentação da sua estrutura, ok? Tambor, e o flutuante, Paulo? E se eu fizer de ripa de madeira? Pode, pode, a estrutura você vai definir para o seu ambiente, tá? Se a gente está falando de represa, de lago e dentro de propriedade, você pode utilizar materiais mais simples, né, que de repente você vai ter que trocar, nem que você tenha que trocar essa estrutura uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, ou duas vezes por ano que seja, mas a estrutura mais simples está atendendo a sua necessidade. E o que eu venho te passar aqui, com essa linguagem mais clara e transparente, é justamente o que você pode fazer na prática, né? Não é o que precisa fazer, pegar uma chapa de alumínio grossa demais da conta e fazer para você colocar dois, três tanques na sua represa. Não precisa, você pode fazer de maneira mais simples. A sua própria estrutura pode ser um tubo de PVC, e às vezes, dependendo do tamanho e do peso desse tanque, a própria estrutura já serve de flutuador. Ah, mas eu posso usar algumas outras coisas como flutuador? Pode. O que é mais utilizado hoje? São aquelas boias náuticas, amarelas, né, com resistência UVA, UVB, aquela coisa toda autorizada pela marinha. Mas muita gente, dependendo do tanque, por exemplo, usa tambores. Tambores como se fossem aqueles tambores de combustível, de 20 litros, de 30 litros, de 50 litros, de 100 litros, de 200 litros, né? É muito... Você às vezes utiliza menos tambores quando esses tambores são maiores. Tambores de 200 litros, com 4, você consegue sustentar um tanque de 3 por 3, né? Às vezes, com 6, você consegue sustentar um tanque de 4 por 4. Às vezes, até um tanque de 6 por 6. Aí, eu já sugiro, de repente, colocar até 4 de cada lado, tá? Que aí dá 8 tambores de 200 litros. Por quê? Porque a estrutura, ela já é mais pesada. Quanto maior vai ficando o tanque, mais pesada a estrutura vai ficando também, ok? Mas isso aí é... Vai depender muito da análise que você fizer durante o seu planejamento. Durante... Se você é um técnico e está assistindo isso aqui agora, você vai montar isso daqui para o seu cliente, tá? E se você é o potencial cliente, você tem que pensar isso daqui já, para poder passar. Então, a gente falou que a estrutura do tanque rede é composta de quê? Vamos dizer assim, aquilo que vai sustentar ele, seja ele quadrado, seja ele circular, seja ele hexagonal, vou até falar de formas aqui mais para frente um pouquinho, ok? Então, assim, tem a estrutura de sustentação, tem a malha ou saco de rede, que a gente chama, ou saco de malha, que a gente chama, que é o quê? Que é a tela onde vai ficar, né, confinado os peixes, ok? A gente tem os tambores, né, de flutuação, né, seja as boias ou os tambores. A gente tem comedouro, a gente vai falar de comedouro aqui em algum momento também, a gente tem comedouro, que fica ali na superfície da água, pelo menos 30 centímetros acima, e pelo menos 40 centímetros abaixo, ok? O tanto que o tanque rede estiver fora da água, o comedouro tem que estar fora da água, o tanto que o tanque rede, assim você, por quê? Para evitar desperdição de estirração, mas vai ter um momento da gente falar isso. E ele tem que ficar lá para dentro também. A gente tem o quê? E, às vezes, você pode, vou falar mais para frente, a gente pode utilizar outras estruturas, que são o quê? São os bolsões de alevinagem, os berçários, né, onde a gente pode fazer uma recria dentro do tanque rede também, tá certo? Então, a estrutura de sustentação, a malha, né, ou o saco onde eles vão ficar, ou as paredes da tela, o nome, você vai ficar tranquilo para poder definir o nome da maneira que você quiser, né? A gente coloca aqui algumas opções. No final, o importante é você produzir. Na prática, o que conta é você produzir. Tá certo? Então, vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui? Tamanho e formato do tanque rede, né? Pode ser quadrangular, retangular, cilíndrico, hexagonal, circular, enfim, da maneira que você quiser. O importante é que ele seja útil, que ele funcione. A verdade é essa. Se ele conter os seus peixes lá dentro, se ele não deixar que peixes de fora entram lá dentro do tanque rede, de forma que você engorde somente os peixes que estão lá dentro do tanque, ele vai ter cumprido o papel dele. Pode ser até várias pontas, não sei, né, são vários formatos. O que mais utilizado hoje, Paulo? Quadrado, quadrangular, retangular e circular. Esses são os mais utilizados hoje, ok? O fluxo de água neles, na verdade, vai depender de acordo com esse formato. Então, se ele é retangular ou se ele é quadrado, a água vai passar de maneira perpendicular. E a gente vai falar de instalação de tanque rede também. Vocês já acompanharam algumas vezes a gente falar aqui de instalação de tanque rede, ok? Que a água tem que passar perpendicular, mas a gente vai falar isso aí. Vai depender muito, Paulo, o fluxo de água que vai passar dentro do tanque rede? Vai. O que vai depender? A verdade é, depende do tamanho do tanque, né, início de conversa vai depender do tamanho do tanque, né, do formato, né, e também tem uma coisa importantíssima que eu preciso falar pra vocês. O que vai depender muito? Da limpeza, da tela, do tanque rede. Pode ser redondo, pode ser quadrado, pode ser retangular, retangular, mas se tiver sujo, não vai passar água. E se não passar água, eu não renovo a água lá dentro. E se não renovo a água lá dentro, o meu peixe, ele vai começar a sentir, ele vai começar a diminuir os resultados, ele vai começar a estressar mais. Se ele estressa mais, reduz a imunidade. Se reduz a imunidade, o que que acontece? Ataque de patógenos. E isso a gente não quer. Então, assim, limpeza de tanque rede pra renovação de água é importantíssimo. Certo? O que que eu já vi acontecer? Da gente medir oxigênio do lado de fora, no tanque rede, tá, no reservatório, no lago, na represa, e tá lá 6, 7, 8 miligramas por litro. E aí o tanque imundo, imundo o tanque. A hora que você mede o oxigênio lá dentro, tá dando 2 miligramas por litro. Tá dando 2,5. Tá dando 1,5 miligramas por litro. Isso é bom? Não é, porque o oxigênio é limitante. E a gente tá falando de um lugar onde os peixes estão confinados. Onde eles dependem de qualidade de água excelente pra desenvolver a atividade. Então, pessoal, que tá me ouvindo aí, limpeza de tanque rede é fundamental pro fluxo de água lá dentro. Não adianta de nada eu colocar a tela, fazer tudo bonitinho, se eu não limpar os meus tanques rede. E a gente vai falar de limpeza de tanque rede num outro momento, ok? Os tanques rede, então, eles vão ser escolhidos de acordo com o planejamento que você fizer, né? Seguindo critérios como preço, disponibilidade de material, tamanho do seu reservatório, da sua represa, e a espécie que você vai trabalhar também, ok? Tudo vai depender. Tudo vai depender do seu planejamento. É por isso que é tão importante a gente fazer o planejamento da produção. Tá certo? Vamos lá. Existe uma tendência hoje pra gente trabalhar com tanques de grande volume. Isso é fato, né? Eu já estou preferindo trabalhar com tanques aí de pelo menos 6 por 6. Tem um projeto que eu vou, que a gente vai começar agora, eu acredito que deve começar em março, abril, tá meio assim, enrolado por conta de garantias. Como é o financiamento, a gente já tem o licenciamento, como é o financiamento bancário, e o projeto passa de 3 milhões de reais, então assim, tem que ter uma garantia, né? O produtor, ele já deu o terreno, eles estão finalizando essa questão dos contratos. Mas como eles já têm o licenciamento ambiental, eles já vão colocar aí há mais uns 15 dias, já vão colocar pelo menos lá uns 10 tanques rede pra começar a produção, pra girar, né? Até porque um dos sócios que mora lá, ele já está querendo trabalhar. Se já tem a licença na mão, vamos produzir, né? Então assim, só que esse projeto, né, a gente vai colocar lá uns tanques agora pra poder rodar de 3 por 3, só que esse projeto eu fiz pra tanque de 6 por 6, são tanques de 108 metros cúbicos. 108 metros cúbicos, é uma beleza um tanque desse, né? A gente fica impressionado com a capacidade que pode ser tirada lá. A gente está planejando tirar aí entre 6 e 8 toneladas de peixe por tanque por ciclo. Por quê? Por que que eu fiz essa conta? E aí eu fiz essa conta justamente baseado na capacidade do meu comprador. Meu comprador falou assim, olha, eu tenho caminhão que busca 7 toneladas, eu tenho caminhão que busca 10 toneladas, eu tenho caminhão que busca 15 toneladas, eu tenho caminhão que busca 30 toneladas. Aí eu pensei assim, bom, caminhão de 15 toneladas, se eu fizer o tanque, se eu utilizar um tanque que na hora da despesca eu já tiro todos os peixes desse tanque e coloco meu caminhão de 15 toneladas, estou feito. então assim, eu já fiz o meu manejo, foi simples, bastou eu fazer o trabalho com dois tanques, dois tanques me dão as 15 toneladas, eu encho o caminhão do comprador, do frigorífico, ele vai embora, eu vou proceder com o manejo sanitário, higienização, limpeza do tanque, já preparando esse tanque para a chegada dos novos lotes, ok? Então foi assim que eu fiz essa conta e é muito importante que a gente faça essa conta dessa forma, por quê? imagina de repente eu tenho que tirar 7, 8, 10 tanques, aí outra coisa é homogeneidade do meu lote, e se eu pego os tanques e esses lotes não estão homogêneos, o comprador se abriu 2, 3 tanques e não está homogêneo, ele ó, dá no pé, ele vaza, por quê? Porque ele quer peixe homogêneo, ele quer que seja uma coisa homogênea, até porque o mercado dele exige isso, e se você assumiu esse compra homicídio com ele, você tem que abrir, ok? Então assim, eu estou preferindo trabalhar com esse tanque, a gente tem tanques aí de 12 por 12, 15 por 15, 20 por 20, né? E é muito bacana, muito bacana você pensar nesses tanques também. Daqui uns dias, no mês que vem, eu acredito que a gente vai montar um projeto desse, tá? Estou bem crente que a gente vai montar um projeto desse de tanques aí de 12 por 12 ou de 20 por 20 lá no Pará. Mas vocês que nos acompanham aqui vão saber tudo quando eu estiver montando esse projeto aqui, com certeza a gente já está com visita marcada para lá para montar esse projeto de tanque de grandes volumes e tudo que eu fizer lá, quem acompanha a gente sabe que coloquei na rede social. Fiz no campo, coloco aqui na rede social. Por quê? Meu objetivo é trazer a prática da psicultura para você. É trazer justamente o conhecimento lá da prática de quem está na linha de frente com o produtor, de quem está lá debaixo de chuva, debaixo de sol produzindo para poder desmistificar a psicultura e dessa forma conseguir o quê? Lembra que eu falei do meu propósito? Aumentar a produção nacional. A partir do momento que as pessoas entenderem que, claro, que tem um passo a passo para ser seguido, mas que isso pode ser feito de maneira planejada, de maneira simples, de maneira organizada, a gente consegue aumentar a produção nacional. Tá certo? bom, quanto maior o meu tanque-rede, lembra que eu falei de densidade produtiva lá, densidade de estocagem, até 150 kg por metro cúbico? Quanto maior for o meu tanque-rede, essa densidade vai ter que ser menor. Por quê? A renovação de água lá dentro vai demorar um pouquinho mais para poder acontecer. Então, o quê? Por exemplo, o meu cálculo... Paulo, qual foi o cálculo? Qual você fez o cálculo? Qual foi o cálculo? Opa, vamos repetir. Qual foi o cálculo que você fez para trabalhar nesses tanques de 6 por 6 por 3? Certo? Meu cálculo foi de 70 kg por metro cúbico. Nossa, Paulo, mas você falou que podia chegar em até 150. Não está pouco, não? Menos da metade? Eu vou começar com 70, daí eu faço um ciclo. Aí eu pulo para 75 e faço outro ciclo. Daí eu pulo para 80 e faço outro ciclo. e vou anotando tudo o que acontecer. Tudo o que acontecer na minha produção eu vou anotar. Como é que o peixe se envolveu? Como é que foi a conversão alimentar? Quanto tempo que foi o ciclo de produção? Ok? Como é que foi a conformidade desse lote? Eu vou anotando isso tudo. O máximo que eu conseguir chegar é lógico que eu vou chegar. Eu quero chegar lá mais para frente. Eu quero aumentar a minha produtividade dentro daquela área. Ok? Mas com segurança, mas com prudência. a gente como produtor eu também sou produtor a gente como produtor de peixe a gente como técnico na área a gente está trabalhando com o ser vivo. Então assim eu não posso sair tocando doido assim e colocar lá o tanto que eu achar que tem que ser feito o treino vai para frente o peixe não desenvolve caramba é um ser vivo também. A gente tem que preocupar no bem estar do animal também. Ok? Então trabalhei nessa densidade de 70 quilos por metro cúbico para esse tanque maior. Para os tanques menores a gente está aí com 80, 90, 100 podendo chegar até 150 quilos por metro cúbico. Ok? Vai depender do que? Do planejamento que você fizer que você como responsável técnico fizer ou você como produtor receber orientação do seu responsável técnico. tá certo? Bom, falei aqui que o material para a construção dos tanques rede pode ser o que? Tubo, cantoneira de alumínio vergalhar o soldado com pintura anticorrosão ou pintura náutica que a gente chama chapa de alumínio soldada ou parafusada barra de ferro soldada pintada aço galvanizado bambu madeira tubo de PVC enfim ripa de madeira o que você quiser fazer vai depender do que? do seu local de instalação tudo isso que eu estou falando eu não vou colocar um tanque rede somente a estrutura de PVC simples um cano de 200 milímetros mais ou menos para segurar uma estrutura de um tanque de 6 por 6 porque não vai aguentar tem que ser uma coisa diferente para poder aguentar e principalmente se for numa PCH se for num reservatório de usina hidrelétrica agora se for numa represa está tudo bem a gente já falou sobre isso ok? o material utilizado na construção ele tem que ser o que? resistente e leve resistente e pancada imagina num lago enorme numa represa de hidrelétrica por exemplo eu tenho os canos de PVC como estrutura e sustentação e eu venho num dia de muita ventania com o motor ligado o motor 25 ligado venho assim sair lá estou levando ração peguei a ração vai ser o meu momento de arraçoamento e aí estou saindo com ele de repente eu chego de uma vez e pá dá aquela pancada imagina um barco de alumínio dando uma pancada num cano de PVC o que vai acontecer? racha racha o PVC e se rachar o PVC vai acontecer o que? vai entrar água dentro se entrar água dentro dele vai acontecer o que? o tanque vai afundar e se esse tanque afunda ele pode puxar os outros que estão amarrados na mesma corda certo? agora vamos imaginar o contrário se é uma estrutura de ferro uma estrutura de ferro bem pesada bem forte mesmo bem resistente pesada não resistente e eu venho com a canoa de alumínio bá dou aquela pancada também o que vai acontecer? rasga a canoa de alumínio rasga o barco de alumínio abre um rasgo do tamanho do mundo pode ter certeza e aí esse barco pode afundar você vai ter inúmeros prejuízos então o que você tem que pensar? nossa meu tanque aqui eu tenho que pensar o barco de alumínio não vai aguentar essa pancada ou você vai colocar aquelas borrachas de piso mesmo aquelas borrachas bem grossas do lado das suas embarcações de alumínio para ela poder bater e receber esse impacto e não danificar a estrutura ou você vai ter que fazer uma canoa de chapa de ferro mesmo para poder aguentar essas pancadas todas bem mais grossas bem mais pesadas mas que vai aguentar essa resistência todo esse trabalho que você vai fazer ok? nessas estruturas a gente tem os nossos flutuadores nós temos os comedoros nós temos tampa nós temos cabos de fixação que vão dar todo esse formato para o tanque rede flutuador já falei pode ser esse material simples PVC tambores de plástico boias náuticas enfim o jeito que você tiver disponível e ficar dentro do seu teto financeiro faço o T aqui de teto financeiro por quê? porque jamais os seus gastos vão poder passar desse teto financeiro ok? uma coisa que vale lembrar bastante aqui tanto o tambor de 20 litros como o de 30 como o de 50 como o de 100 como o de 200 não pode se possível ele tem que ser virgem tá? agora se ele já carregou alguma coisa pelo amor de Deus que não seja substância tóxica por quê? porque senão em algum momento isso aí vai vazar na sua área de produção e você não quer isso tá certo? as malhas né pode ser confeccionada de quê? material flexível poliéster revestido com PVC nylon alambrado aço inox enfim várias formas ah Paulo eu tenho uma represinha eu tenho um tanque aqui eu quero só colocar uns peixinhos aqui dentro que estão chegando vou deixar eles crescerem um pouquinho antes de eu soltar no tanque precisa ser aquela coisa toda que não não precisa você pode fazer até de sombrite pode fazer um berçário ali pra eles você pode fazer um apa de sombrite ali pra poder colocar os peixes eles ficarem ali uns 30 dias pra depois você soltar o seu tanque e aquilo é uma espécie de tanque rede também o apa que você faz ou esse berçário tá? mas pode ser de aço inox pode ser de aço carbonizado revestido com PVC ou não né? vai depender do seu teto financeiro da espécie que você trabalha do local onde você está da sua produtividade mensal que você espera que você planeje tá certo? tudo isso é levado em conta na hora da sua produção o ambiente o ambiente onde você está pra poder receber os tanques rede você precisa ter isso aí de maneira definida já porque você precisa concentrar os peixes ali dentro você não pode permitir que eles fujam de lá e nem que outros peixes entram lá dentro e nem que predadores estourem aquela aquela área sua muita gente falando aí ah jacaré lontra rebenta com tudo se o seu tanque rede for extremamente bem confeccionado se você tiver atenção em todas as despescas em todo o manejo que você vai fazer dificilmente olha o que eu estou falando dificilmente esses predadores vão conseguir estourar a sua produção estourar a sua estrutura tá certo? pássaros enfim tudo isso dificilmente eles conseguem estourar a sua estrutura pode ser que aconteça pode mas se você tem uma revisão constante dos seus tanques dificilmente isso vai vai acontecer malha de tanque rede ela vai variar aí de 13 milímetros a 25 milímetros alguma coisa às vezes até maior do que isso média 19 e tal depende muito do que você está fazendo da espécie que você trabalha de tudo o que você vai fazer também tem que ser feita essa análise esse planejamento lá no início para você definir como que vai ser feito isso daí em alguns casos é importante o que? por exemplo reservatórios represas que são muito transparentes em determinadas épocas do ano às vezes é interessante você cobrir com um sombrite na tampa do tanque rede para evitar o que? pássaros de ficar ali em cima tentando bicar a extreção dos seus peixes e um pouco também da incidência dos raios solares que talvez em alguns momentos pode piorar no sistema imunológico os peixes tendem a ficar com a coloração mais escura talvez e evitar então uma redução da sua produtividade tá certo? fixação dos tanques poitas a gente vai utilizar poitas nas extremidades utilizar uma gorda acima de 20 milímetros eu posso utilizar cabo de aço? pode posso usar corda? pode então assim ou cabo de aço ou corda é o que você vai utilizar para fixar os tanques redes a estrutura sua estrutura flutuante sua naquele local de produção tá certo? e as poitas ou âncoras são aquilo que vai ficar lá no fundo do seu lago do seu reservatório ah Paulo mas é uma represa dentro da minha propriedade eu posso esticar de um lado para o outro dentro da sua propriedade você pode por quê? porque não tem tráfego náutico lá dentro ok? agora se for uma represa de reservatório de usina hidrelétrica se for uma represa de usina hidrelétrica se for um reservatório de água da união se for um reservatório de águas estaduais você jamais vai poder atravessar de uma margem na outra esquece isso tá? por quê? porque tem embarcação que passa ali aquela água não é sua aquela água é da união aquela água é do estado então você não pode impedir uma pessoa de passar de trafegar lá ok? mas dentro da sua propriedade a represa é sua você tem lá 20 hectares de represa se você quiser atravessar de um lado no outro fique à vontade se você tiver cordo suficiente para atravessar de um lado no outro também tá certo? então dentro da sua represa é diferente alguns outros equipamentos que a gente pode utilizar na produção pau e aí são equipamentos normais tradicionais você vai precisar de barco de remo de motor de polpa de motor motor elétrico né? para poder chegar de repente sem fazer muito barulho balsa balança pulsar balde kit de análise de água termômetro dentro do kit de análise de água tem termômetro oxímetro PH enfim disco de sexo olha tudo freezer se você for abater seus peixes ali corda, arame faca smartphone caderneta caneta papel tudo computador se for possível tablet sei lá você vai ter que definir isso aí também durante o seu processo para você fazer a sua produção tá certo?